Fala pessoal, beleza? Vocês já estão sabendo do processo de votação dos corecoms? Não? Então calma aí, vou mostrar para vocês como garantir que ocorrerá tudo certo nos dias da votação, que será entre os dias 29 e 31 de outubro. Vem comigo! Bom pessoal, o primeiro passo é acessar o site da votação, para isso precisamos pesquisar www.voteconomista.org.br Aqui será o site que acontecerá as eleições do sistema corecom barra corecoms. Lembrando que a votação ocorrerá de 29 de outubro de 2024, a partir das 8 horas da manhã, até o dia 31 de outubro de 2024, às 20 horas. No espaço de seleção, você deve escolher o corecom em que é inscrito. Assim, você poderá consultar as chapas de candidatos. Também poderá consultar se está apto a votar no corecom. Bom, basta colocar o seu CPF e pesquisar. Se tiver pendência, você deverá constatar o seu corecom para a normalização da sua situação. A partir do dia 24 de outubro, você já poderá gerar a sua senha de votação, que é necessária para conseguir votar. Feito tudo isso, é só acessar o site nas datas previstas para a eleição e votar. Viu como é fácil garantir o seu direito de voto? Pois bem, então vejo vocês nas eleições. Abraço!